Seja muito bem-vinda à nossa pré-imersão. Aqui você vai aprender tudo sobre como eliminar a síndrome fúngica, a candidíase e todos os outros sintomas do super crescimento de fungos no seu tubo digestivo, inclusive nos intestinos. Eu sou a Sheila Pacheco, criadora do Método SP, que com seu protocolo natural antifúngico já ajudou milhares de mulheres a ter de volta sua libido, sua saúde. Quer isso para a sua vida? Então me acompanha aqui. Hoje você vai entender por que aquele fogo que você sentia antes está se apagando e já até sumiu por completo. A maioria das pessoas acredita que passou dos 30 ladeiras abaixo. A gente vai ficando doente, tesão vai diminuindo, o corpo não responde mais, fica tudo flácido mesmo, os hormônios fazem engordar e ponto final. Por outro lado, tem as pesquisas mostrando que podemos viver até os 120 anos. De fato, viver muitos anos adoentada pode ser muito ruim mesmo. Mas hoje, no terceiro milênio, após todas as descobertas científicas, é possível sim viver muitos anos com qualidade, com força, energia, vigor, libido, tendo uma vida sexual ativa. É isso que você vai entender e você vai descobrir quem pode estar aí por dentro roubando a sua vida sexual. E nunca mais você vai desejar morrer, ficar trancada dentro de casa porque já fez de tudo nessa vida e só está esperando a morte chegar. Que horror! E essa aula não é sobre ginástica íntima, sobre afrodisíacos, sobre brinquedos eróticos ou sobre técnicas de estímulo externo. O que você vai entender hoje é que há uma relação entre a sua candidíase e a sua vida sexual indo para o beleléu. Há uma relação entre o seu adoecimento constante e a sua vida sexual minada até os fundamentos. É a nutrição sim que tem tudo a ver com isso. E esse não é mais um papo sobre comida saudável, porque isso você já sabe. O papo aqui é outro, é sério, caso de vida ou morte. Estamos na mesma página, certo? Está seguindo aqui a linha. Então vamos lá. Fica comigo até o final que você vai entender tudo. Veja só. Se, por exemplo, você tem candidíase vulva vaginal, inchaço no abdômen, retenção de líquidos, excesso de gases, pode ser que seu intestino esteja cheio de fungos. Sabe aquele que parece mofo crescendo nos alimentos? Então, é isso que acontece dentro de nós. São esses fungos invasores oportunistas que estão se aproveitando dos seus intestinos, roubando sua energia, o seu vigor. Dois, esse super crescimento de fungos é o responsável por você estar com tantos sintomas como candidíase vulva vaginal, esse inchaço que eu já disse antes, problemas de pele, cabelo e a falta de libido. Porque como eu disse, rouba sua energia. Energia representa a libido, energia para a vida. O nome técnico disso é síndrome fúngica, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas que estão dominando o seu corpo. Aí, não tem homem que levante o astral, atisse o fogo, tesão, que faça surgir o que você deseja. Não haverá libido, não haverá vontade nenhuma de transar. Pois transar abala naturalmente o seu sistema imune. Já cansa, já é o uso extremo do corpo. Você com candidíase vaginal, inchaço e todas as outras queixas que eu disse aqui, cheia de fungos, com síndrome fúngica, é natural que você não queira saber de fomforumfom. De amar até o cansaço, porque você já está cansada, concorda? E é por isso também que de nada vai adiantar procurar sexólogos, terapeutas sexuais, ginecologistas, psicólogos ou psiquiatras renomados. Isso não vai resolver a causa raiz do problema. Não dá pra resolver um problema atacando a causa errada. Nem mesmo os brinquedinhos, os motéis, a ginástica íntima, nada e ninguém vai te devolver a libido e desejo à vontade. E eu consigo imaginar o quanto isso deve ser terrível pra você. Não pode ter relação com seu marido, ter que abrir mão da vida sexual porque sente tudo coçando e ardendo. Eu já estive assim também, com a autoestima lá embaixo. E aí quando eu entendi que a minha falta de energia, o excesso de micose, a desidrose estava acabando comigo por causa do super crescimento de fungos no meu corpo, eu iniciei uma missão contra eles. E a missão é missão. Você precisa ter estratégia, clareza do propósito, como tratar a raiz e não a superfície do problema. Se eu conseguir, deu certo pra mim, vai dar pra você também. Todas nós podemos ter a nossa libida de volta. Veja só o relato dessa bem-nutrida que faz parte do grupo de mulheres que eu acompanho dentro do Método SP. Faz uns dois anos que eu comecei com candidíase de repetição, né? Todo mês no médico. Sintoma, traz sintoma e remédio. Quando não era pra tomar, era pomada pra usar. Aí começou até uma crise no meu casamento também, porque disse, poxa, tu não melhora? O que que tu tem? Ainda tem muito preconceito, né? Comenta com alguém, com a família mesmo, né? Que tu tem problema com fungo e coisas, já começam a te olhar torto. Meu Deus, o que que eu tô fazendo, né? Que tá tudo errado? Até que achei esse caminho aí. Eu melhorei muito meus sintomas, aprendendo a combinar os alimentos. Tudo tá me sentindo ótima. Tu não comete mais os mesmos erros, né? Tu sabe como agir. Porque se me falasse algum tempo atrás, assim, de comer a comida que eu como no almoço, no café, eu dizia, capaz, né? Não. Entrei de corpo e alma no processo aí e foi o que deu certo. Tu tem que estar disposta a mudar, a melhorar. E eu queria muito melhorar. Minha autoestima tá ótima. Tô me sentindo assim, ó, que eu vou terminar esse ano maravilhosa, do jeito que eu pensei. Tá tudo dando certo, né? Vou retomar agora meus exercícios. Vai ficar tudo top agora. Eu sei que quando eu falo terapia, você deve estar aí se perguntando. Sheila, já fiz de tudo. Já frequentei os melhores profissionais de saúde. Sheila, já fui no médico. Já fui no nutrólogo. Sheila, já fui na nutricionista. Já fui no psicólogo, no psiquiátrica. Sheila, já me alimento bem. E nada resolveu o meu problema. Tem uma diferença em gastar com vários profissionais e não ter resultado. E estar aqui de graça, aprendendo o que é a síndrome fúngica, o ataque silencioso dos fungos desconhecidos aí no seu corpo. Pouquíssimas pessoas sabem disso no Brasil. Por isso você foi, gastou dinheiro, tomou um monte de coisa e tá na mesma. Você não tem sua vida sexual ativa e com a libido como gostaria. É ou não é verdade? As idas a vários profissionais devolveram a vontade e energia e toda a sua atividade? Você continua sentindo vergonha do seu corpo? Você continua aí com alterações de humor, emoções flutuantes, parecendo uma montanha russa? Uma hora tá bem, outra hora tá mal, cheia de angústias, ansiedades, preocupações, tristezas. Aí você pergunta, Sheila, mas o que isso tem a ver com a terapia nutricional? Sim, mulher, você é o que você come, absorve, metaboliza e consegue excretar. O nome técnico disso é nutrição. E é nos seus intestinos que é produzido a sua libido, a sua energia, a sua vontade de fazer as coisas. E é por isso que esse pilar fundamental da sua vida, se não estiver de pé, sua vida desmorona por completo. Inclusive os seus relacionamentos, o seu casamento, sua vida íntima. Você já deve estar passando por isso. Você entendeu a relação entre os fungos e a sua vida sexual? Compreendeu que a síndrome fúngica pode estar acabando com a sua vida sexual? Você consegue vislumbrar que se isso não for resolvido, o seu adoecimento só tende a crescer e sua libido só tende a diminuir? Aí tem gente que ao ouvir isso, vai lá e compra um monte de antifúngicos na farmácia, pomadas, vai atrás das nutres de plano de saúde, ou até mesmo de nutrólogos famosos e nada, e não tem resultado. E a mulher então passa a não acreditar mais no poder da nutrição como fonte de cura e saúde. Não é assim que faz não. Isso é torrar dinheiro. Gastar desnecessariamente dinheiro sem precisar. Aí acontece igual com algumas bem-nutridas que relataram aqui pra mim, que gastaram mais de 10, 20, 30 mil reais na busca por beleza, querendo resolver a candidíase vaginal, o inchaço abdominal, a retenção de líquidos, o excesso de gases, o cansaço que não passa. Isso não é fazer terapia nutricional antifúngica. Terapia nutricional antifúngica, você, um, vai se alimentar da forma correta, dois, vai ter de volta a sua libido, energia, força para fazer todas as atividades que você ama, e três, vai controlar o super crescimento de fungos e ver sumir sintoma por sintoma. Dessa forma, sentir a candidíase, o inchaço abdominal, o cansaço indo embora. Mulher, se você usar alimentação de forma terapêutica na sua próxima refeição, você já vai sentir uma melhora. Ela vai ser imediata. Faz o teste e me conta aqui nos comentários. Aliás, se inscreve aqui no meu canal e compartilha esse vídeo com a primeira pessoa que vier na sua cabeça. Então, bora colocar isso em prática? A coisa mais fácil, rápida, simples e barata que você pode fazer hoje é ver os vídeos aqui no meu canal que explicam mais o que é a síndrome fúngica. e se inscrever, para que todos os próximos conteúdos você tenha acesso. E te espero no nosso próximo encontro e traz mais gente. Beijos e vamos com tudo!